e a felicidade ó de quem já arrumou a casa antes do almoço ó tá tudo arrumadinho antes do almoço ó tá lá a felicidade ó ó lá só ela que tá animada né só ela que tá animada a cara vai ficar o dia inteiro assim agora já que a casa tá limpa vai ficar assim o dia inteiro agora no ritmo no ritmo isso aí é ritmo puro bate palma tadeu bate palma bela que é não vai 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 vai